A palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 e versículo 10 Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças Não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus Quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Dia dos Santos Anjos da Guarda Festa bonita Quando criança Eu aprendi e tantas pessoas que me acompanham agora Devem ter aprendido a oração Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador E aqui o Evangelho que ouvimos diz de não escandalizar nenhuma criança Ao contrário, pede que nós nos tornemos como crianças Porque delas é o reino dos céus E insiste que os anjos dessas crianças Vêm sem cessar a face do Pai que está nos céus Que nosso Senhor nos ajude a ter um profundo respeito Pela vida de Deus que brota e cresce no coração de cada criança E também no coração de cada um de nós É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna